MÚSICA 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 Beleza, eu sou o Tensive Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mais um vídeo da nossa série de Pokémon Treinadores Não deixa o like, é muito importante Já se inscreva e ativa o sininho da notificação Porque assim que eu postar vídeo novo, você vai receber notificação de vídeo novo, beleza? Seguinte, rapaziada Vídeo passado a gente abriu umas Poké Lucks E capturamos alguns Pokémons até que interessante Com esse Shiftry, né? Bem interessante até Capturamos também os Pokémons Lutadores Que vai servir pra gente fazer o torneio de Pokémon Lutador Que a gente vai planejar, tá ligado? Porém, o objetivo do vídeo é a gente evoluir esse Cosmoy Que a gente pegou na nossa live, mano Vocês estavam bastante ansiosos pra gente evoluir ele E na live vocês comentaram que era legal a gente pegar no caso E evoluir ele pra um Solgalho, né? Pra ter aquele... 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 aquele leão poderoso, tá ligado? Falar real pra vocês, mano Eu nunca usei um... um Solgalho Ou até mesmo um Lunala Porque eu nunca achei o Pokémon ser tão forte, tá ligado? Mas também eu não julgo muito, assim Porque eu também... eu nunca peguei pra... pra me batalhar com ele Nunca peguei pra mim testar pra ver se realmente é forte Porque sempre que alguém pegava, eu sempre lutava com outra pessoa Eu achava ele muito poderoso, tá ligado? Não tava... não tava tancando muito Porém, a gente vai fazer esse teste hoje Vamos ver se realmente ele é um Pokémon forte Então o que acontece? O que me passaram? Ele é um Pokémon que vai evoluindo no nível 55 Então o que a gente vai fazer? A gente vai upar o nosso Pokémon aqui, ó Vamos dar um Life Blade aqui Vamos upar o nosso Sceptile É um... é um... é um... é um... é um... é um Pokémon de primeira, né? Vamos upar o nosso caso O Sceptile Juntamente com o Cosmói Porque tanto o Sceptile e o Cosmói vão pegar níveis Isso vai ser muito bom Para os dois Porque eu estou na média de colocar o Sceptile no nível 100 E o Cosmos deixa ele no nível 55 Que é pra ele evoluir E ficar poderoso Tá ligado? Poderoso Vamos lá matar esse Ratatá Toma um Solar Beam Ratatá Foi de base e toma aqui um Life Storm, esse Heartgate Mano, bom Faz o seguinte, eu tenho que fazer o seguinte Eu tenho que pegar o meu celular que eu estou lá no meu baú Deixa eu pegar lá rapidão Bom, agora com o celular aqui em mãos Vai ser muito mais fácil Porque aí a gente rila o nosso Pokémon E é mais tranquilo, tá ligado? Bom, vou fazer o seguinte Deixa eu liberar um pouco de espaço aqui Porque eu acabei pegando um dedo que eu não vou nem usar Deixa eu liberar um pouco de espaço aqui Porque como eu vou pegar bastante dinheiro Vai vir muito dinheiro pro nosso bolso Então vamos lá, mano Vamos usar aqui um Agilite Porque nunca funciona de primeira nesse Vamos usar um Solar Beam aqui Ele vai tomar um Ritão, Ritão, boa, Ritão, morreu Left Blade no Gol Bat Ele não foi de base Mas ó, toma outro Boa, ele levou Usa o Bat, ele não aguenta Então é de boa Vamos dar um Life Storm aqui Pá, tranquilo Left Blade no Ratatá Um Life Storm no Heartgate novamente E tivemos a nossa vitória Vamos lá então curar novamente aqui Será que a gente tanca melhor nesse aqui? Vamos ver, mano Bom, vamos usar então aqui um Solar Beam Vai, ele tomou um danozinho Só pra testar e Tá, o Solar Beam não foi tão eficaz Mano, quanto eu esperava Bom, Left Blade Também já não saiu muito bem E Mano, acho que a gente vai ser levado pelas Saekas E vamos Left Storm Beleza Agilite Nossa, tá Não dá pra tancar muito bem não Mas ó Vamos lá que o Infernape consegue tancar bem Até esses Esses Pokémons aqui ó O Miao Dá um Ritão primeiro Sempre mais rápido, né Bom, mas levamos Close Combat aqui na Arbok Na Arrange não funcionou Vamos ter que usar aqui um Flame Beats, mano Bom, o Flame Beats foi eficaz Ah, Link Tank Vou ter que usar um Flame Beats de novo Porque também o Mala Link Tank é bem resistente Contra o meu Infernape Vamos finalizar aqui com Close Combat Boa, moleque Perfeito Conseguimos ganhar E velho, não faz muita diferença Porque com esse tenador aqui a gente ganha Ah, 400 dólares E com esse a gente ganha 300 Porém, com esse aqui a gente ganha muito mais XP Mas com esse aqui a gente mata muito mais rápido, tá ligado? Então talvez seja até um pouco melhor a gente usar esse aqui mesmo Enfim, vamos lá Solar Beam Miao Vai de Base Ok, vamos usar um Left Storm pra matar o Colbat aqui Left Blade pra matar o Zubat Mas também vai um Left Blade Não tanca Ó Mano, é só Hitão, velho Aqui dá Hit Kill De boa E o nosso Cosmoide tá quase pro nível 52, mano Vamos lá Agilite Beleza Nunca acerta de primeira esse Miao, mano Bom Left Storm Bora Boa Outro Left Storm Já não foi tão eficaz quanto o outro, mano Bom, Left Blade Ok É, mano Não foi tão eficaz Miro muito meu Special Attack Mas enfim, ó Tá indo Vamos lá Um Left Blade também no Zubat Ele não vai segurar Hat Cage também não segura Hat Cage também não segura E vamos finalizar com o Left Storm aqui Nesse Hat Cage, moleque Boa Pegamos 300 dólares aqui Healou E de novo, moleque É nesse ritmo, mano A gente vai lutar nesse ritmo, mano E nesse ritmo A gente vai conseguir upar o nosso Sceptile E vamos também conseguir upar o nosso Cosmoide E evoluir ele para um poderoso Solgale, mano E vamos tentar pra realmente saber se ele realmente é um Pokémon muito forte, velho Eu também tenho que ver também a questão dos golpes do Solgale Que golpes ele aprende Também que tipo que ele é Que eu não lembro que tipo de que ele é Não tenho noção de que tipo que ele é Mas enfim, vamos lá Estamos derrotando esse Hat Cage aqui Tem que ficar esperto com o nível dele, né Ele tá no nível 51 ainda Deixa eu tentar o... Opa Deixa eu tentar ir aqui, ó O Cosmoide tá ganhando, deixa eu ver, ó 400 e pouco Ele prendeu 600 ali, né 641 XP Depois 208 Depois 202 Eu vou tentar lutar contra esse aqui Vamos ver quanto que ele vai receber, tá ligado? Ó, Solar Beam Vamos lá Dá um hitão, cara Um hitão Não foi Tá, ok Vai Left Storm Boa Vai Nossa, deixou muito de virar Left Storm de novo Nossa, ele ganhou 600 e pouco de XP, mano Boa, ele upou muito agora, velho É, você vai ficar pro nível 83 Ó, o Meow Nossa, o Meow vai matar O Meow matou Tá, mas ó Cosmoide tá nível 51 Ah, vamos usar um Acrobatic Acrobatic não tá matando o Meow, mano Tá Acrobatic novamente Beleza Vamos dar aqui um... Tá Ele vai atacar primeiro Mas vamos... Não vai funcionar Vamos dar um Flame Beats aqui Beleza Outro Flame Beats Ah, eu acho que eu usei de uma forma um pouco errada agora Mas enfim Temos o Pombo, mano O Pombo... O Pombo é bom, mano Que isso Pera Agora ele pegou Agora... Agora eu fui pego, mano Eu usei meio errada estratégica aqui Mas... Beleza Ó, vamos lá de novo Vai o Sceptile Vamos usar o Left Storm Boa Ah... Left Storm novamente Já não foi tão forte Mas o Left Storm não é tão forte, velho Left Blade Vai, vai Nossa Tomamos aqui o Ritão Left Storm Boa, levamos Vamos tomar do Meow Certeza Tomamos Ok, vamos lá então Pombo Vai Pombo Assurance O Pombo já não... É, o Pombo já tomou um bom dano dele até, hein, velho Ah... Tailing Vamos ver se vai sair bem também esse golpe Não funcionou muito bem, não Enfim Mas boa Mas tomamos Enfim No problem No problem Vai lá, Inferneiro Dá um Acrobatic pra finalizar Beleza O Meow deu um dano na gente Vamos usar aqui então Um Close Combat No problem Matamos Não, é bom que a gente usou um Flame Beats Porque, mano, ela é muito forte, velho Nossa Senhora Agora é um problema Acrobatic Nossa, ela atacou de novo ainda, velho É, ali acho que... Ali é meio tensa ainda, tá ligado? Perdemos um pouco de tempo ali com... Naquilo no XP Mas sem problema, mano Se tivesse com mais Pokémon a gente levava de boa, né? Levava tranquilo Um pouco mais tranquilo Mas... Enfim Tá, vamos levar esse Meow Boa, o Meow já foi Vamos usar um Left Storm aqui no Golbat Agora só manter aqui com o Left Blade Nossa, o Golbat não foi, velho Mas, ó, só manter com o Left Blade aqui que é... Que é hitão Boa Boa E boa, moleque Ele foi pro nível... 52 já Falta quanto pra ele ir pro próximo nível? Ahn... Cadê Sumari? Tá, falta mais um pouco, mano E vai pro 53, velho E ele vai pro 53, enfim Agilidade Beleza, Solar Beam Tomou o Hitão Vai, isso, boa Tomou um Left Storm Boa, levamos Só dar Hit Kill agora, mano Hit Kill Hit Kill Boa Hit Kill também de novo Hit Kill Boa, moleque E agora tá no nível... Na verdade, foi o Sceptile Não foi? Não sei Acho que foi Bom Agilidade novamente Mano, a gente vai ter que manter esse ritmo aqui Se a gente quiser upar o nosso Cosmoia pra Solgalion, mano É nesse ritmo, tá ligado? Enfim, ó Foi, Meow Agora só... Tomar um Left Blade aqui Left Blade Left Blade também E também eu tomo um outro Left Blade E agora vem o Gobar e a gente toma um Left Storm, mano Toma Left Storm Ele te segurou ainda, mano Vai tomar aqui um Left Blade Agora você não segurou não, rapaz Agora você não... Agora você não segura eu não Bom, ó Tá quase o pano Tá quase o pano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mano, se bem que vale a mais Afinal, o pano no outro dá muito mais XP, né, mano? Dá muito mais, muito mais XP Cadê? Vai, Solar Beam Tchau, Meow Left Blade Boa Vou pro nível 53 agora Não! Pera Tá de dia Tá de dia, tá de dia Ó, perfeito É nível 53 que ele evolui, mano Enfim Eu achei que era 55, mano Fui pego de surpresa agora Mas em mim tá de dia Então, de acordo com isso Ele vai virar um Soul Galion, né Por fato de estar de dia Então vamos lá Vamos deixar nosso querido amigo evoluir Vai, Cosmói Evolua e vire um poderoso Soul Galion Ó, ó isso Bicho crescendo, mano Ó, bicho crescendo Cadê? Cadê o bicho? Cadê? Aqui, moleque Evoluiu para o poderoso Soul Galion E ele é um Pokémon do tipo Fada Steel, mano Interessante Ele tem aqui um golpe Steel Strike Vamos testar? Bora testar, moleque Vamos testar o Soul Galion aqui Nesse nível 36 Tá Ele não vai atacar de primeira Certo Ó, o Bionja não dá tanto dano nele, mano É Ó, Steel Strike É um vento Nossa, Ritão Deu Ritão Deu Ritão Deu Ritão Deu Ritão Agora acabou o ataque Não, tem mais um aqui, ó Tá, foi E sobrou o O Golbat A gente vem aqui Troca Pro Sceptile Que porque ele só tem 5 ataques E o cara aqui tem 6 Pokémon Tem 6 Pokémon Então fica meio complicado Mas ó Vem aqui e finaliza com o Sceptile E finaliza com o Sceptile Ele não quer finalizar Bom, só dar bem então Vai, só dar bem na cara dele Boa, mano Perfeito Deixa eu fazer o seguinte agora Pra testar Talvez ele possa ganhar bastante XP, mano Ó O Solgato vai pegar o XP sozinho Vamos testar Ó, vamos dar um healer aqui Ah Sound Strike Tá, ele sempre ataca primeiro Ok Nossa, já perdi um golpe aqui Na verdade, né, mano Porque eu tentei atacar É, tá Acerta Boa Ele ganhou quanto XP Não tá aparecendo aqui agora Mas ó Vamos dando Vamos dando Mas ele tá ganhando bastante ali, ó Ó Vou pro próximo nível já, mano Boa Calma, eu quero fazer outro teste Eu não ganhei nem dinheiro com isso aqui Mas enfim, ó Solgato aqui E ele me mete uma Ekans Ok O Bolt com Steal Strike Vamos ver Nossa, não levou, mano Tá, mas foi um golpe muito forte, véi Foi um golpe também muito forte Mas enfim É, velho Eu acho que na questão de XP Ele não faz muita diferença nessa questão, mano Eu acho que o XP é quase a mesma coisa, tá ligado Mas enfim Ó Até o momento eu tô achando legal, véi Tá com um golpe muito bom aqui Um golpe de aço muito poderoso Curti pra caramba Agora ele não tanca mais Não, agora ele já não tanca mais Bom Vamos lá então, Infernape Faz a boa pra nós aí Vai me dar um Close Combat nessa Lictang Boa Ah Tá Acrobatic Não vai servir muita coisa Mas vai Acrobatic Minha vai segurar ainda Então vamos aqui com outro Acrobatic Aqui a gente dá um Flammer Breast Nessa Arbok Pilantra Vai, morre Nossa, atacou primeiro ainda Mas ó Temos aqui O Sceptile E o Pombo, véi Left Blade Boa, mano Conseguimos aqui ganhar E, mano Nessas batalhas Que a gente tava tentando fazer Pra upar nosso Sceptile E também o nosso Solgalion A gente conseguiu upar Além de upar os dois Pokémons Conseguimos aqui 3.500 dólares Pra nossa Continha Que estamos um pouco falidinhos Fala real Estamos um pouco sem dinheiro Mas Conseguimos uma boa grana até Pequenininha grana Mas O nosso foco principal Era upar nosso Solgalion Conseguimos upar E eu realmente tô sentindo que Não, ele tá com nível 54 Tá com, tipo 215 de vida Bicho, tá Uma vida boa Tá com uma vida boa Boa, boa Mas enfim, rapaziada O objetivo do vídeo Que era upar nosso Solgalion Tá upado, tá ligado Vamos ver aqui, ó Ele é da Nature Gently Depois eu vou ver Com o João Qual que é a melhor Nature pra ele Também tem que ver Quantos por cento Esse Solgalion tá Tá ligado Porque, mano Eu vou ficar triste Se o Solgalion Tiver menos que Sei lá 80%, tá ligado Mas enfim Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se gostou não se esquece Do like É muito importante Um grande abraço Falou E até o próximo vídeo Fiquem bem